Bom, vamos dar início. Eu vou chamar a Catarina Maçantes, é a nossa primeira oradora. Só para apresentar, a Catarina concluiu o Mestrado em Design e Multimédio da Universidade de Coimbra em 2013 e está atualmente inscrita no plano doutoral em Ciências e Tecnologias da Informação da mesma Universidade. É professora assistente, convidada no Mestrado em Design e Multimédio da mesma Universidade, da Universidade de Coimbra, e investigadora no Laboratório de Desenho Computacional e Visualização, onde trabalha mediatoriamente na área de visualização da informação e que vai-nos apresentar ao Sr. Estelar. Obrigado. Obrigada pelo convite. Se calhar é uma fala, se calhar é a primeira. Há uma vez, por exemplo, as escolas da Rainha, não sei. Eu gostava de ver algumas escolas. Se eu percebi, como é que... Estou aqui, por exemplo, as escolas da Rainha. Eu comecei lá, não é? Estudei lá até o 12º ano, Artes Visuais. Depois, para a licenciatura, eu me dei para Coimbra, para a Universidade de Coimbra. Mas, propriamente, fiz a licenciatura e o Mestrado em Design e Multimédio. Tenho um nome semelhante, não fiz isto no Exato. Aqui, em Coimbra, dei os meus primeiros toques na programação. Conheci esse como... Completamente novo para mim. Após acabar o meu mestrado, mudei para o CDB-LED, que é basicamente um laboratório que existe no Departamento de Engenharia Informática, na Universidade de Coimbra. E aqui comecei a trabalhar mais sobre a visualização da informação e maritariamente sobre isso. Que é também o termo da minha tese, naturalmente. Ao longo destes anos... Já agora, a imagem está assim, um bocadinho distorcida. Ao longo destes anos, fui trabalhando, mas como tinha supostamente meia hora para apresentarmos alguma coisa, reduzi isto um bocadinho a quatro projetos. Que são estes. Sendo que o meu primeiro projeto que vos vou apresentar relaciona-se com a tipografia. É basicamente a minha tese de dissertação. O segundo relaciona-se com a representação de música. e os dois últimos sobre a representação de concessões. Então, isto é o meu primeiro projeto que vou-vos apresentar. O meu tese de dissertação, que fiz em 2013. Este projeto engloba basicamente tipografia generativa e a análise de texto. Análise tanto de texto não foi tanto da minha área, ok? Por isso eu não estive propriamente a analisar o texto. Nenhuma biblioteca para isso. O objetivo, então, era a criação de uma ponta tipográfica que representasse a emoção que estava a ser descrita no texto. E as ideias chaves, então, era representar estas emoções e como é que a gente iria fazer isso. E deformar de certa forma a tipografia de forma que ao longo do texto se percebesse os tipos de emoções e como é que estas variavam ao longo do texto. O que percebe-se, então, criei um sistema, que é o Type-M, que recebe como um livro um texto com um conjunto de emoções e exporta o mesmo texto, só que paginado com uma fonte que representa a emoção. Este sistema tem dois momentos, que é a análise dos sentimentos e o segundo, que é a deformação dos próprios delitos da fonte. Para a análise de sentimentos, mais uma vez, como não é a minha área, eu usei a biblioteca Java, chamada Science Sketch, que não sei, sinceramente, se ainda está online. Esta... Esta biblioteca devolvia-me o peso do texto, ou seja, dizia-me o quão emotivo era, o peso da emoção, devolvia-me a valência, ou seja, se era uma emoção positiva ou negativa, e devolvia-me ainda um conjunto de valores para estas seis emoções, rádio, cidadão, média, etc. Ah, esta biblioteca só funcionava em inglês, ok? Vocês não viam português, por isso tinha que trabalhar com textos em inglês. Aqui está o exemplo, uma frase, e então, para esta frase, a biblioteca devolveu-me um peso de 10,5. Estes valores são todos mapeados de 0 a 1, ok? Uma valência negativa, ou seja, é um texto triste, e depois um conjunto de valores para as seis emoções que podem ter ou não um valor. Para a deformação da fonte, era preciso, então, criar um esqueleto tipográfico, ou seja, para haver, de certa forma, uma uniformização entre toda a fonte, achar os pontos de formação, ou seja, como é que nós vamos moldar esta fonte, moldar o próprio esqueleto, e reter o livro final. A fonte escolhida foi a Fedra Mono, por causa de ser monospasejada, e para depois nos ajudar a paginar os livros na página, que facilitava o trabalho. Portanto, tendo todos os livros da Fedra, agarrámos em todos os livros, deformámos um bocadinho, de forma a abrir os buracos da letra, para poder ter mais margem, manobra, e isto tudo num programa vetorial, que depois exportámos um XML, onde tínhamos todas as linhas de cada um dos livros. Por exemplo, então, pegando no A, e através do fechero XML, tínhamos acesso a estes pontos de início e fim de linhas, através destes pontos, conseguimos mapear os pontos intermédios, e a partir daqui, era simplesmente arranjar uma maneira de os deformar. Por exemplo, criar uma repórter que não é claro à linha, ligar todos os pontos, e criar um novo livro. Para a composição do texto na página, mais uma vez, como é uma monospasejada, bastava simplesmente criar uma grelha, onde tínhamos só de definir o comprimento dos livros, do entre a linha e os pontos, e posicionar cada livro na célula correspondente. Para a representação dos sentimentos, quando tínhamos o P, a valência e os sentimentos, nós optámos primeiro por duas aprovagens, uma primeira mais simples, onde usámos apenas a valência, ou seja, é positivo ou é negativo, e mais tarde optámos por cá mesmo o sentimento, e tentar representar qualquer coisa, a fonte consoante do sentimento. No primeiro caso, para representar emoções positivas, tinha esta abordagem, que fizemos duas abordagens, já vou mostrar a próxima, e como temos acesso ao peso, ou seja, a quão emotivo é uma frase, optámos também por deformar mais ou menos a fonte consoante do peso, ou seja, à direita, conseguem ver de cima para baixo a importância que o peso tem na fonte. Esta era outra abordagem para a valência positiva, bolinhas, porque não, acho que bolinhas é uma coisa simpática, mais uma vez, conseguem ver a evolução do peso, da emoção ao longo, como eu sei o que é. Para a valência negativa, temos então uma linha mais pontiaguda, e mais uma vez, quanto mais negativo for uma frase, mais pontiaguda e agressiva, de certa forma, fica a fonte. E uma outra experiência para a valência negativa, em que tínhamos a ideia de formação, de perda de uma letra incompleta, e ficou aqui uma fonte feita com retalhos, quase. Após isto, era só pôr isto tudo no meu programita, ter como input um texto, e tinha como output o texto paginado com a nova fonte. Aqui temos um exemplo com positivo e negativo, e aqui está o outro. Eu, no meu programa, em verdade, o texto todo, separava cada frase por ponto, ou ponto e vírgula, daí poder ter mais que uma emoção no mesmo texto. Para as análises dos sentimentos. Esta foi a minha abordagem para a felicidade, uma coisa minimamente composta, tem alguns erros, como sempre. Aqui tentei criar algo mais orgânico e mais ruim. Para a versão, a ideia era ter algo viscoso escorrer da fonte, mais uma vez, quanto mais o peso, quanto maior for, maior é esta deformação da letra. Para o medo, a ideia era ter esta coisa de deprimir e de animação, dos desenhos que premem. Para a raiva, voltámos ao contegudo, voltou, cada vez mais deformado e menos certo. Surpresa, a ideia era de expansão, e para a tristeza, mais uma vez, algo que está incompleto, aos pedaços. Após isto, mais uma vez, a paginação do texto, que é um exemplo de um texto com um sentimento de aversão. Aqui a composição do texto e aqui para tristeza e surpresa. Obviamente, há sempre, vou já mostrar-vos aqui um problema, que é, alguns is não eram desenhados na totalidade, mas is, é bem assim. Não perguntei porquê. Para permitir que o utilizador usasse esta ferramenta, criei uma aplicação, também o Processing, que tinha aqui uma página inicial, explicar o projeto, uma segunda página do utilizador que podia inserir o texto, aqui um exemplo, e depois tinha aqui acesso ao texto final, já paginado. Eu tenho um vídeo, se isto for. o utilizador queria ver a emoção, o utilizador queria ver a emoção, ao passar um rato em cada palavra. Podia também fazer zoom, um pouquinho na página, aumentar o ponto da letra e a entrelinha. Tudo depois podia exportar, podia exportar para um PDF, onde tinha tudo. A letra basicamente estava como vectorial, ou seja, está tudo, pode fazer zoom o que quiser, e ver todo o detalhe. aqui as diferentes emoções no texto, o texto significa que o texto, cada frase acabava por ter um sentimento, na maioria das vezes negativo. só para demonstrar que o utilizador podia fazer copy-paste, ou podia fazer upload direto de um fecheiro no sistema. O utilizador podia também ter acesso à ponte do sentimento geral do texto, que, por exemplo, foi surpresa, e no fim podia exportar para um TIF, que depois podia instalar no computador mas que a nenhum tipo de travinha, e no fim podia fazer um bom de livros. . . . . E é isto, o projeto Taipem. O próximo projeto, que já não tem nada a ver com a tipografia, é um projeto que foi feito em colaboração com o rapaz Gilberto Bernardes do Inesttec. Basicamente, como disse no início, ele envolve a área da música, da representação de música e da visualização de informação. E o objetivo era criar um sistema que permitisse a criação de mashups musicais. Ou seja, composições musicais, temos diferentes samples e depois ouvi-las todas ao mesmo tempo. Era a ideia. A ideia, então, era representar visualmente as características musicais de cada sample. Representar também samples que eram semelhantes e como é que vamos representar isto. E navegar entre samples. Ou seja, o utilizador poder escolher uma sample ou outra e ouvir as que quisesse. O contexto. Este trabalho começou através do trabalho do Bernardes, que ele, basicamente, era um método para calcular a distância harmónica entre duas samples. ou seja, quanto mais compatíveis harmonicamente, mais semelhantes elas são. Basicamente, ele tinha duas samples. Calculava uma distância harmónica e ainda dava um valor para a compatibilidade rítmica de timbre e de espectro. Para além disto, para cada sample havia ainda a região espectral e a densidade, ou seja, de cada sample. Esta era a aplicação que eu tinha na altura. Era algo estático. O utilizador metia para lá as samples que quisesse e depois aparecia este grafo. em que as samples eram representadas com estes polígonos, em que quanto mais amarelo, mais acudo, quanto mais vermelho, mais grave. E a densidade da música, ou seja, o número de notas por segundo, era o número de cantos do polígono. Para além disto, ele representava ainda as notas musicais. E ligava sempre as samples e as notas que fossem compatíveis. Para além de mais, isto é estático. A posição no espaço também tem a ver com a distância de similaridade que ele calculava. E tinha um problema, como é estático. Temos samples, às vezes, atrás de notas e não dá propriamente para ver todos os samples. E este era um problema que queríamos resolver. Então, queríamos passar deste ambiente estático para um ambiente mais dinâmico. E usar o espaço também para representar a compatibilidade harmónica. Assim, optámos pelo Force Directed Graph. Ou seja, é um grafo de forças. Significa que... Sabem o que é um grafo? Então, um grafo... Imaginem que tem um conjunto de pontos que estão ligados. Ok? Pode ser unidirecional ou não estas ligações. E depois aqui a ideia é, como é um grafo de forças, é estes pontos que estão ligados estarem mais próximos ou mais distantes, consoante uma característica. Por exemplo, no nosso caso, era a compatibilidade harmónica. Ok? Entendeu? Não esqueci. Tentei explicar. Portanto, dá-nos um grafo. Um conjunto de pontos. Como o Gilberto representava as notas musicais, nós optámos também por representá-lo. Como é difícil representar uma nota musical, optámos por usar as letras que as pessoas que estudam música conhecem. Um A menor, bem menor. Eu não estudo música, por isso não há muita minha área. E depois ligar sempre as samples que eram compatíveis. dependendo desta distância harmónica que o Bernardo descalculou. Como disse que era um grafo de forças, isso representa então que grafos mais próximos uns dos outros, entre eles, são mais semelhantes harmonicamente. Para além disto, como queríamos ter 10 samples, 100, 200 ou quem sabe mais, criámos também um algoritmo de clustering que faz com que se duas samples forem semelhantes, mediante um Threshold, elas agregam-se num clustering, que é representado assim, uma bolinha com pontinhos, com um conjunto de nodos que pertencem ao cluster. Este cluster, através de interação, o utilizador podia clicar nele, ele expandia e tinha ali aquele dono requisito que ao passar o rato por cima, havia-se todos os samples que estão no cluster, e ao clicar no donut, o cluster fechava. Isto vai ajudar um bocadinho a limpeza do espaço. Para a representação musical, ou seja, de cada nodo, para além das notas musicales. Para representar a região espectral, de grave para agudo, optámos por um ciclo para uma região espectral baixa, um retângulo para uma média, e um triângulo para a alta, ou seja, alguns pontos. Era um bocadinho essa ideia. Depois, para representar a densidade, usámos o preenchimento da forma, ou seja, quando a densidade é baixa, que significa que existem poucas notas, ou as notas estão espaçadas entre si, não há preenchimento da forma. Quando a densidade é média, existe um preenchimento, e quando a densidade é alta, então estas formas estão todas preenchidas. As formas são bastante simples, mas também, como depois vão ver no vídeo, são para ser usadas em pontos muito pequeninos, ou seja, é para conseguir, apesar de tudo distinguir entre elas, por isso elas não podem ser muito complexas. Para ajudar na percepção da região espectral, optámos também por usar a cor, mas isto também é só usado na aplicação depois como filtro. E, portanto, em vez de termos aqui as bolinhas, temos a representação de cada nudo. A aplicação, então, estava assim mais ou menos prisionada, tudo em Processing. Tinha duas áreas, uma área de interação e uma área da visualização em si. Na área da visualização, sempre que uma sample da base de dados não estava conectada com nada, então ela ficava ali no canto inferior direto. Uma lista de samples que não estão conectados, ou seja, não têm propriamente semelhança com as outras. Trago também um vídeo. Aqui tem, então, a interação. O utilizador podia mudar a elasticidade e a separação dos nodos. Ou seja, se tivesse uma zona muito cluttered, muito cheia, podia então sepalhá-la através da mudança de elasticidade. Isto devia ter som. Ao dançar o rato, ouve-se o som da sample. E ao clicar no espaço, ouve-se todas. Estas bolinhas verdes que não expliquei, é o timbre, ou seja, significa que têm timbres sonhantes. Ok? Estas bolinhas verdes que não expliquei, a pontinha preta tem um pouquinho de sonhante entre si. Aqui estamos a ver um cluster. E depois era possível fazer o tal highlight das samples, todas com uma frequência baixa ou alta. E destacar pela cor. E é isto. O projeto Mix Smash. Não acabei. Estou a ler agora. Este é o terceiro projeto, está quase a acabar, mas amém. Fico muito com sons. Isto está em inglês, não me pergunto porquê. Este é um projeto de 2016, que foi feito em parceria com a SONAI, que é basicamente a detentora de tudo o que é continentes, e e-mails supers, e bom dia, e modelo, e muitos mais. Basicamente, este envolve mais áreas de visualização de informação, não é tão multi... para isso. O objetivo era apresentar, então, os padrões de consumo dos portugueses. E a ideia-chave era enfatizar o ritmo semanal de consumo, categorizar os consumos, e criar uma animação com isto. Para explicar um bocadinho, este projeto envolve mais coisas. Obviamente, uns projetos mais analíticos, mais, vou chamar-se sérios, e coisas assim, umas brincadeiras que fazíamos à parte. Os dados são, então, todas as compras nas lojas da SONAI, mais propriamente nos hipermercados e supermercados. englobava 729 supermercados e hipermercados, e vai desde Maio 2012 a Abril 2014. Nestes dados, tínhamos acesso a todas as transações, que era, basicamente, a compra de um produto, que tinha este tipo de variáveis, preço, quantidade, data, tempo, ID de cliente, etc. É importante explicar aqui o ID de produto, que, basicamente, insere-se dentro de uma hierarquia de produtos. Ou seja, por exemplo, se eu comprar um xampão paterno, qualquer coisa, isso está dentro da categoria de xampões, que está dentro da categoria de higiene, que está dentro da categoria de saúde, e por aí fora. Ou seja, em vez de olhar para milhares e milhares de produtos, podemos dividir isto um bocadinho por departamento, com comerciaria, saúde e outras coisas. Tendo os dados, a primeira coisa que fomos ver foi tentar perceber como é que eles se comportam ao longo do tempo. Isto é uma pequena representação do clustering de comportamentos diários. Neste caso, do departamento alimentar, mais propriamente dos laticínios. E, basicamente, o que nós constatámos aqui, é que a maioria das pessoas vão às compras, principalmente ao fim da tarde. Ou seja, cada quadradinho destes é um dia. e vê-se a variação ao longo do dia. Ou seja, desde as oito da manhã, às oito da noite, mais ou menos. Invento esta forma de camelo, ou bolsa de camelo. Em que, basicamente, conseguimos perceber que existe um pico, provavelmente perto do almoço, e depois existe um pico ao final do dia. porque as pessoas costumam ir às compras ao final do dia, por isso não vale mais. Isto é a representação, mais uma vez, do clustering semanal. Ou seja, aqui temos vários comportamentos durante a semana. Mas, mais uma vez, há sempre um comportamento típico, em que durante a semana quase ninguém vai às compras. Mas, depois, no sábado existe um pico grande, como, por exemplo, naquele gráfico, no segundo. E depois, no domingo, as coisas voltam mais ou menos ao normal. Então, tendo esta noção de repetição, e quase de ritmo semanal, nós criámos este projeto. O que quisemos fazer foi representar este pulsar de compras, e este ritmo se repete constantemente. E, para isso, quisemos separar todas as compras por tipo de compra. E, para representá-los, nós definimos, então, um conjunto de categorias. E, para representar as categorias, usámos a forma e a cor. E, depois, para representar o valor, ou seja, quantas pessoas consumiram nessa categoria, usámos o tamanho. Esta é a separação. Separámos todos os produtos por compras essencial, não essencial e outros. Dentro dos quais, no essencial, temos roupa, saúde e preciaria. Não essencial, lazer, beleza, álcool e doces. E outro, natureza, a casa imobiliária. E, depois, mapeámos os valores para os tamanhos destas formas. Antes de criar a animação, definimos uma grelha, só para ver como é que iria ser a evolução da coisa. Então, definimos que cada frame seria um dia. Ou seja, estas formas estariam um tamanho consumando os consumos nesse dia. e posicionámos, então, estas frames cada dia ao longo de uma linha horizontal. E, depois, os meses ao longo da vertical, ou seja, de cima para baixo. De notar também que os dias estão organizados, estão alinhados por dias da semana, de forma a conseguirmos ter algo como isto. O que dava bem para perceber os fins de semana, são estas zonas em que as formas estão maiores. E para perceber algumas coisas engraçadas, como, por exemplo, em dezembro, existe mais consumo não essencial, provavelmente doces, e álcool, e coisas desse género. E, depois, em junho, as pessoas têm mais algum cuidado, então existe um maior consumo de coisas essenciais, especialmente daqueles penúltiplos fins de semana de junho. Isto é um close-up, desta grelha, estão aqui as formas todas. Isto é a zona de junho, temos ali aquele verde, porque agora já não sei o que é, só sei o que é essencial. Ah, aqui está o vídeo, destas formas, a mexerem-se ao longo do dia. Ok, só para terem uma ideia. Não, atenção. Ok, faltam os dias, eu sei, faltam datas, para sabermos onde é que estamos. A ideia era um bocadinho isto, era representar este pulsar de consumos. Acho que esta zona é mais ou menos natal, mais ou para a frente, como vêem, ali os vermelhos e tudo aqui, compras por todo lado. não, não. Criamos também uma aplicação, isto já não é. Eu tenho um vídeo, mas acho que foi filmado com o meu tácter. Mais ou menos. Em que viemos aqui, então, temos em baixo uma linha temporal, que nós podemos parar. Ao parar, temos acesso aos dias em concreto, de cada mês. por exemplo, aqui em Natal, lá está. Não, Natal não. Ainda estamos em Novembro. no meu vídeo, aqui já está. Então, tem algum íbolo. Ahm... Para ver os diferentes dias. Dia 27 de dezembro. Depois poderia selecionar o tipo de compras, ou seja, se quisesse ver só os outros, ou só o não essencial, poderia andar a apagar as formas. Podia também ver novamente a grelha, em que tínhamos aqui, por exemplo, sete dias, está tudo alinhado por semana e conseguimos ver os diferentes meses. E, mais uma vez, fazer este tipo de manipulação. O último projeto. Mais uma vez, os mesmos dados, ok? Voltamos aos dados da SONAI. Este é um projeto que começou em 2015 e depois voltei a pegar nele em 2018. Mais uma vez, os dados da SONAI. As áreas aqui já envolvem visualização de informação e computação emocionária, mais em 2018. O objetivo é transformar os padrões de consumo em artefatos visuais. Aqui não tivemos tanta preocupação de querer ler o que é que fosse. Um bocadinho também a semelhança do anterior. Então, a ideia era criar um sistema emergente que mostrasse os consumos. E a ideia do sistema emergente era nós não nos temos que preocupar propriamente com o posicionamento das variáveis. Ou seja, o sistema é que definia por si uma coisa autónoma. Assim, criarmos um sistema autónomo com algumas regras, obviamente. Tentámos diferenciar, em vez de categorizar pelas três categorias como no projeto anterior, como seguimos os departamentos que estão na hierarquia de produtos da SONAI. E queríamos, principalmente, representar o tempo. Criámos, então, um algoritmo de Swarming, que é basicamente um conjunto de objetos artificiais que simulam o comportamento de um bando de pássaros. ou seja, temos um conjunto de objetos que separam e juntam, consoante, algumas características e algumas coisas. Um bocadinho à semelhança dos grafos, mas não há. Portanto, aqui, no nosso algoritmo de Swarming, um boi, ou seja, um pássaro, representa um consumo num departamento, ou seja, representa um departamento. Este boi é representado através de um círculo que pode ser preenchido ou não, ter o stroke. Através da cor, representámos o departamento a que este boi está associado. Temos estes sete departamentos. Merceria, Lazer, Padaria, Casa, Frescos e Meditexta. E, através, mais uma vez, do tamanho, representámos o consumo. Ou seja, quanto maior este círculo for, maior o consumo. A posição dos boi é, então, definida um bocado como eles quiserem. A única coisa que nós fazemos é sempre que nós nos enfriamos no centro de casas. E eles são afetados por estas forças de Swarming. Ou seja, cada boide, dependendo do departamento que ele pertence e cujos vizinhos pertencem, separa-se ou alinha-se aos vizinhos. Por exemplo, se dois boides forem de departamentos diferentes, isto faz com que as forças de separação sejam maiores. Ou seja, não queremos aqui que a mercearia e o Lazer estejam juntos. Ou muito juntos. Mas se eles forem do mesmo departamento, então eles vão andar um de uma andada com o outro. Para além destas forças de Swarming, tínhamos também este target boide que servia um bocadinho como uma cenoura serva a um burro. Ou seja, este target boide descrevia uma espiral no canvas que todos os outros boides iam seguir. Ou seja, para além de se afastarem ou aproximarem de boides que representam departamentos semelhantes, eles também seguiam este target boide. Para representar o tempo, dividimos este círculo nos vários dias. Ou seja, sempre que o boide estava naquela linha de 1, significa que a determinado mês era o dia 1 e por aí fora. E para representar os meses, então, era cada volta da espiral. Se imaginarem isto de janeiro, ia de 1 a 31, e depois de fevereiro. Fevereiro não tem 31, não é? O que acontecia era que os boides tinham um tamanho possível. Ou seja, de forma a que todos os dias 11, 13 e 19 estivessem alinhados, nós fizemos 31 dias para todos os meses. E quando o mês não tem um dia, não há consumos, por isso também é quase indesistente. Portanto, para inicializar aqui o sistema, definimos 4 boides por departamento. O dataset que vamos ver é de outubro de 2012, de janeiro de 2013. Eles iniciam basicamente no centro de Canvas. O target boide inicia-se um bocadinho depois, para eles terem alguma coisa para seguir. E as forças de separação e alinhamento são definidas a priori. O resultado, isto é um resultado em que nós não definimos força nenhuma de separação. Ou seja, anda tudo ao monte. Isto estamos a ver uns 4 meses. Aqui é interessante, isto era dezembro e é engraçado ver só pelo tamanho, apesar disto não ser para ter uma leitura analítica, conseguimos perceber que existe a padaria, que é o amarelo, tem aqui um volume até grande, perto de 25 de dezembro e depois no final do ano, faz sentido. Tal como a saúde alimentar anda um bocadinho a par, com consumos bastante grandes. Também é engraçado perceber, como expliquei no projeto anterior, que de manhã havia menos consumos, à tarde há mais consumos. Aqui também conseguimos perceber por esta forma de amendoim, em que de manhã as bolas são mais pequenas e depois elas crescem um bocadinho e depois há uma certa separação, porque não há consumos à meia-noite, por exemplo. Em novembro, no início de novembro, mais provavelmente até o 8, 14, depende do ano, existe uma feira, um desconto de livros e coisas desse género no continente, e vê-se ali, que está dentro do departamento de lazer e vê-se a diferença, que é aquele bachito, que na maioria dos meses não aparece, mas aqui em novembro tem aqui um de consumo. Depois, ao andar aqui a brincar um bocadinho mais com as forças, e também ao desenvolvermos um novo método, em que em vez de desenharmos umas bolas, ligávamos todos os boites do mesmo departamento com uma linha, conseguimos criar coisas um bocadinho mais expressivas. Aqui, por exemplo, temos mais uma vez o lazer, ok, isto fica um bocadinho depois, mas nota-se aqui o impacto dos concessores, houve aqui um maior distanciamento. E ao brincar ainda mais com as forças de alinhamento e de separação, temos coisas então completamente loucas. Aqui, acho que a força de separação e de alinhamento eram fortes, então os boites juntavam-se e depois de repente eles se foram embora, e então tornavam aqui estes gigosais ao longo da espiral. Ou coisas deste género, não fazem qualquer sentido, mas é engraçado. Em 2018, decidimos como esta manipulação de parâmetros era um bocadinho decidiosa para mim, porque eu tinha que andar aqui a brincar com os parâmetros e, ah, sim, foi giro, ah, não foi nada giro. Decidimos criar um sistema evolucionário em que era o próprio computador que define estes parâmetros e fazê-lo à vontade e no máximo a escolha, eu gosto, não gosto. Este sistema evoluiu um conjunto de parâmetros, que eram as forças de separação, o tipo de representação, se era uma bola, se eram as linhas que ligam boites do mesmo departamento, se usavam não de transparência, os boites eram organizados com um conjunto de tamanho, um conjunto de coisas. Isto, por exemplo, estes eram todos os parâmetros, ok? E eu falei à esquerda, que é basicamente o genótico do nosso sistema, e que depois criava o artefacto visual, que é o fenótico, que é aquele resultado que para mim não tem interesse nenhum, mas posso ser igual. Tínhamos também uma pequena aplicação em que o sistema definia os parâmetros, devolvia-me aqui alguns elementos e eu podia escolher. Tenho um vídeo, só vou mostrar um bocadinho a interação. Então, eu podia ver aqui os elementos, podia ver eles a serem desenhados, ou seja, aqui podemos ver o comportamento dos boites, como eles vão mexendo ao longo do tempo. Podemos ver ali o novembro, aquele roxito ali, a bolinha grande, que expliquei há bocado. Como podem ver, ao mudar os parâmetros, como é um float, ou seja, temos aqui um conjunto de números, muitos números, ele podia me criar coisas completamente diferentes. E aqui a ideia era depois, à medida que eu ia escolhendo, ele ia aprendendo e mostrando mais coisas ao meu gosto. Era um bocado, essa era a ideia. Como podem ver, os boites às vezes perdem-se um bocado, perdem um fio à meada, perdem a malta, mas depois acabam por conseguir encontrar. E criam então estas linhas, atravessam a espiral e já não é uma espiral, é só qualquer coisa. E quando eles têm mais força do que o target boy, ocuparam um bocadinho no sítio e ficam ali um bocadinho quase à bunda. E acho que acabou o vídeo. Pronto. Ou seja, este projeto é interessante no sentido em que nos deu, abrimos os olhos para como a mudança de parâmetros, coisas tão pequeninas podem dar coisas tão diferentes, com o mesmo sistema, basicamente. Isto é simplesmente o mesmo sistema. A única coisa que difere é que os valores, é quase como se pudéssemos aqui um random a definir os parâmetros. As cores estão um bocadinho estranhas. Tínhamos coisas completamente diferentes. E a ideia era, um bocadinho depois, se isto fosse aplicável ao mundo real, era cada utilizador ter acesso aos seus consumos e quase ter a sua impressão digital das suas compras no continente. Por que não? E é isto. Obrigada.